Alguns acontecimentos nos últimos dias têm feito com que profissionais da área, estudantes e apaixonados por filosofia se questionem se não há um embate direto em relação à filosofia por parte do Estado, fazendo com que ela seja transformada em algo menor ou dizimada do ensino ou até mesmo esquecida pelas pessoas ou transformada em algo menor e insignificante. Isso tem deixado muitas pessoas insatisfeitas. Então, deixa eu falar. Gente, oi gente. Bem-vindos ao Luz de Balun. Eu sou o Bruno Leco e você está a borra do nosso Balão de Ideias. No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a maneira com que nós estamos recebendo algumas notícias em relação à filosofia e ao seu ensino nas escolas. O primeiro dos fatos é que finalmente foi entregue o texto da Base Nacional Curricular Comum em relação ao ensino médio. E lá estava previsto, como já imaginávamos, que a filosofia deixa de ser uma disciplina e passa agora a ser chamada como a nomenclatura de estudos e práticas. Não só a filosofia, mas como a sociologia, a artes e outros. O problema é que, ao colocar a filosofia como estudos e práticas dentro do campo de ciências humanas e aplicadas, isso deixa uma grande autonomia para as escolas e para os estados para que elas reorganizem essa área de conhecimento dentro do seu currículo de maneira um pouco mais livre. Ou seja, a filosofia precisa ser ensinada como uma prática de estudo, mas não mais como uma carga horária fixa. Nem mesmo se prevê que ela esteja presente nos três anos do ensino médio. Essa reforma, que foi colocada de forma verticalizada, imposta, sem diálogos, por um governo que não está interessado em ouvir a população e muito menos os profissionais da área, demonstra que a filosofia realmente não é algo de interesse dessas pessoas. Por outro lado, numa mesma época em que essa notícia do ensino médio foi anunciada, saiu uma matéria, que eu vou colocar aqui, na Folha de São Paulo, relacionando o ensino da filosofia a uma queda, a um déficit de aprendizado em matérias como português e principalmente matemática. Ou seja, até o título da matéria faz com que nós acreditemos que, diretamente, a filosofia tem uma responsabilidade por fazer as pessoas, principalmente de baixa renda, que é o que a pesquisa sugere na reportagem, tenha um rendimento muito menor nos exames nacionais do ensino médio. Esse tipo de abordagem é desonesta porque propõe duas interpretações para o fato que não são condizentes com a realidade. O primeiro deles é que a filosofia tem uma responsabilidade direta no déficit de aprendizado em outras matérias, como se fosse responsabilidade da filosofia retirar a atenção, o tempo, a dedicação das pessoas para estudarem outras matérias. Ou até mesmo faça com que acreditemos que a filosofia seja uma matéria, uma disciplina, que mime a capacidade das pessoas de aprenderem outras coisas. Esse tipo de interpretação faz com que a gente acredite que é preciso fazer uma escolha. Ou eu aprendo bem filosofia, ou eu aprendo bem matemática. Ou eu aprendo bem filosofia, ou eu aprendo bem português. Quando, na verdade, nós podemos muito bem acreditar que a filosofia precisa ser excluída como aprendizado para que outra área possa ser assimilada por nós. O segundo problema é que a colocação maldosa apresentando uma pesquisa que nem mesmo foi divulgada oficialmente, é que a matemática é melhor do que a filosofia. Esse segundo problema é posto no momento em que, nossa, agora nós precisamos, então, demonizar a filosofia para dizer que, agora, tá vendo? Olha, a matemática é muito boa, muito importante, porque sem ela nós não vivemos. Inclusive, isso foi refletido por muitos anos, até mesmo na divisão de carga horária de aprendizado, para dizer que, realmente, a matemática é mais importante, e até a filosofia entrou e roubou um pouco mais de tempo da matemática para que ela seja aprendida pelos alunos. A filosofia, então, torna-se, nesse momento, uma espécie de inimiga da matemática, que, num discurso dessa maneira, é realmente melhor do que outras áreas, colocada, inclusive, do lado do português, que é o que faz a própria reforma do ensino médio, quando coloca somente português, matemática e a língua estrangeira, que, nesse caso, é o inglês, porque precisamos, realmente, idolatrar os Estados Unidos, como as únicas obrigatórias. Esse tipo de discussão me fez lembrar de algo que já virou até uma espécie de clichê para quem já estuda filosofia. A ideia de que a filosofia, realmente, é inútil. Por parte de muitas pessoas do Estado, e até mesmo dos governantes que querem empurrar essa reforma o ela abaixo do povo, sem mesmo consultar as pessoas que são especialistas no assunto, escutar a população de forma direta, esse tipo de postura reafirma, realmente, a ideia de que a filosofia é inútil, de que ela não serve para nada. A filosofia não tem utilidade alguma para eles. Eles acham que retirar a filosofia, ou deixar ela como algo optativo, de segundo plano, não vai mudar em nada a qualidade do ensino brasileiro. Nós, filósofos, temos outra interpretação para essa frase de que a filosofia é inútil. Realmente, a filosofia, se você for pensar, é inútil. Inútil em que sentido? No sentido de que ela não serve para nada. Ela não é algo que possa ser instrumentalizado como uma fórmula matemática, como uma regra gramatical, como um fato, como uma fórmula de química, de física, que pode ser aplicada em algum experimento, em alguma construção civil, em algum laboratório, em alguma experimentação biológica. Ou seja, a filosofia realmente não tem esse pragmatismo todo. Ela não serve como remédio, ela não serve como fórmula, ela não serve como inserção miraculosa na realidade, ela não serve como nenhuma base científica para resolver problemas pragmáticos, diretos, técnicos. E talvez sejam conhecimentos que gerem esse tipo de resultado que o governo quer. Um resultado que seja prático, técnico e que transforme as pessoas em máquinas. E quando as pessoas se transformam em máquinas, elas são mais fáceis de manipular, elas são mais fáceis de orientar e elas são mais fáceis, inclusive, de se transformar em massa de manobra. Quando eu digo, então, que a filosofia não tem esse tipo de utilidade, é porque a filosofia é um outro tipo de saber. A filosofia, ela tem a utilidade em si mesma. Ela não transforma diretamente a realidade, mas ela faz com que nós transformemos o nosso pensamento para, assim, enxergar a realidade de uma maneira diferente. E, se possível, a partir dessa interpretação nova da realidade, nós mudemos a realidade. Olha o quanto que é distante a prática da filosofia da mudança empírica, pragmática da realidade. Ela serve de base, não só para essa mudança, mas como para todo tipo de movimentação histórica, sociológica, política e até mesmo científica. Porque engana-se quem acha que, inclusive, a filosofia é uma espécie de inimiga da ciência. Quando ela está na base da maioria da ciência. A filosofia é mãe de várias ciências de forma direta e de forma indireta de outras tantas. Em relação às pessoas que ficaram felizes com essas notícias, porque tem uma espécie de indiferença ou até mesmo raiva da filosofia, há nelas uma espécie de preguiça, sabe? De pensar. Porque, na verdade, as questões filosóficas, elas estão conosco. Mesmo você que não gosta da filosofia, tem em você questões filosóficas. Você passa por essas questões todos os dias. Quando você pergunta que horas são, quando você pergunta se a pessoa que você encontra no meio da rua está bem, quando você questiona por que tal fato aconteceu com você, o sofrimento alcançou sua vida, por que logo comigo. Essas questões, elas não são diretamente filosóficas, mas elas revelam uma necessidade de você questionar algo que seja filosófico. Quando você pergunta que horas são, a pergunta que está por trás disso, que é uma pergunta totalmente pragmática, né? De saber as horas, que você tem algum compromisso, alguma coisa em relação a isso, é o que é o tempo? E por que ele nos importa tanto? Ou por que dividimos o tempo? Ou por que o tempo faz tanta falta? Ou por que o tempo faz tanta diferença na minha vida? Quando você pergunta se alguém está bem, você no fundo quer saber por que deveríamos estar bem? O que é o bem? O que é a satisfação? O que é a felicidade? Quando você pergunta por que tal acontecimento negativo, tragédia, acometeu a sua vida, você no fundo, no fundo, você no fundo, no fundo, quer saber o que é o ser humano? Por que as mazelas alcançam a nossa vida? Por que nós não conseguimos ser felizes como gostaríamos? O que é a realização? É possível alcançar a realização? O problema é que nós fazemos perguntas superficiais e queremos respostas profundas, quando nós deveríamos ir direto às perguntas profundas. E a filosofia nos direciona para essas perguntas profundas. E quando perguntamos para a gente mesmo coisas desse nível, nós somos capazes de entender a vida de uma maneira diferente. E entendendo a vida de uma maneira diferente, podemos propor um novo modo de vida, e inclusive um modo de vida em que caiba o ensino da filosofia, um novo modo de vida que não caiba governos e mídias que interpretem as coisas dessa maneira. Eu quero terminar então com um texto do Deleuze, um filósofo francês contemporâneo, que reafirma essa ideia de que a filosofia realmente não serve para nada e não serve a ninguém, porque a filosofia tem um outro viés de entendimento. Quando alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta deve ser agressiva, visto que a pergunta pretende-se irônica e mordaz. A filosofia não serve nem ao Estado, nem à Igreja, nem tem outras preocupações. Não serve a nenhum poder estabelecido. A filosofia serve para entristecer. Uma filosofia que não entristece a ninguém e não contraria a ninguém não é uma filosofia. A filosofia serve para prejudicar a tolice. Faz da tolice algo de vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte, denunciar a baixeza do pensamento sobre todas as suas formas. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Deixe seu comentário. Até a próxima!